Neste século, nós já tivemos brasileiros se enfrentando... Vamos para esse dado aqui, eu tenho uma arte para trazer, que é muito interessante, ó. O século começa em 2001, né? Ah, a virada do século, não, a gente conta sempre a década... 71, 81, 91 começa a década, o século começou em 2001. Olha, nosso títio, amamos muito. Nós tivemos essa final entre Cruz Azul do México, há alguns anos os times mexicanos jogavam a Libertadores. Era uma situação diferente, eles não podiam nunca fazer a final no México, e se eles fossem campeões, eles não se classificavam para o Mundial de Clubes através da Libertadores. Era uma questão comercial. Na verdade, quando isso começou a acontecer, a Federação Mexicana comprava uma vaga da Venezuela. Comprava, pagava para a Federação Venezuelana para jogar a Libertadores. Cruz Azul e Boca Juniors, o Boca Juniors da Argentina campeão, 2002. Olímpia do Paraguai e o São Caetano. De São Caetano, que nessa época estava no auge, o Olímpia do Paraguai foi campeão. 2003, o Boca campeão, ganhando do Santos no último jogo na final no Morumbi. 2004, Onze Caldas da Colômbia, campeão, ganhando a final do Boca Juniors. 2005, São Paulo conquistou seu terceiro título de Libertadores, ganhando do Atlético Paranense. Uma final brasileira em 2005. 2006, olha aí, outra final brasileira. O Internacional ganha do São Paulo a sua primeira Libertadores. Vamos seguir em frente. Vamos lá, temos mais nada. Vamos mais rápido agora. 2007, o Boca Juniors campeão ganhando do Grêmio. Vamos passar rápido por essa para não magoar a apresentadora. 2008, LDU do Equador, de Quito, ganhando o Fluminense a final nos pênaltis. 2009, Estudiantes de La Plata, Argentina, ganhando o Cruzeiro campeão. 2010, o Internacional bicampeão, olha um time mexicano de novo aqui, Tivas de Guadalajara. O Inter ganhou os dois jogos, em Guadalajara e em Porto Alegre. 2011, o Santos conquista o seu terceiro campeonato ganhando do Penharol, que o Botafogo eliminou ontem. Neymar era a estrela desse time, do Santos campeão. 2012, o Corinthians ganha a sua primeira e, por enquanto, única Libertadores do poderoso Boca Juniors. O Corinthians ganha por 2x0 a final no Pacaembu. Você está vendo que já tem um domínio brasileiro se desenhando. Vamos seguir em frente. Vamos lá que tem mais. 2013, o Galo, primeiro título do Galo, Atlético ganhando o Olímpia nos pênaltis no Mineirão. 2014, San Lorenzo da Argentina ganhando do Nacional do Paraguai. 2015, o River Plate, há um período de muitas conquistas do River Plate e do Boca nesse século também. Ganhando o Tigres, outro time mexicano, campeão. 2016, o Atlético Nacional de Medellín ganha do Independiente Del Valle e é campeão, time colombiano. 2017, para a alegria de Elisavec. É o Grêmio! Grêmio campeão ganhando do Lanús, que ontem perdeu para o Cruzeiro na semifinal da Sul-Americana. Esse foi o terceiro título do Grêmio na história da Libertadores. 2018, o River Plate é campeão. Esse campeonato aqui tem uma história particular, porque a final foi em Madrid, na Espanha. Deu um rolo lá, briga de torcida. O jogo não pôde acontecer, o segundo jogo em Buenos Aires. Tem mais coisa, Gabi, para a gente seguir aqui? Nossa, olha ali! Aí, outra coisa histórica da Libertadores. Mostrando trabalho, hein? Não, mas é assim que é bom. 2019, passa a ser disputada a final da Libertadores em jogo único. Ah, sim! E aí, em um período, sim, de domínio do Brasil. 2019, o Flamengo ganha do River Plate, final em Lima, no Peru. 2021, 2020, perdão, o Palmeiras ganha do Santos no Maracanã, campeão. Dois brasileiros na final. 2021, Palmeiras 2x1, Flamengo e Montevideo, dois brasileiros na final. 2022, Flamengo e Atlético Paranense, dois brasileiros, Flamengo campeão. 2023, Flu e Boca Juniors, o Flu campeão. E agora, nós temos Atlético Mineiro e Botafogo. Botafogo e Atlético Mineiro, mais uma final entre brasileiros.